Iniciei o bodyboard no ano de 2019. Comecei a minha atividade esportiva porque queria acompanhar o meu pai. Ele já faz bodyboard desde muito jovem. O ano que eu mais gostei de surfar neste tempo todo foi a minha atividade esportiva. A manobra que mais me encantou desde que comecei a minha atividade esportiva foi o treinamento aéreo porque é uma manobra super radical. O meu bodyboard favorito é Mike Stewart, é Vaiano e já tem nove títulos mundiais. Quando ganhei este título nacional de saúde, senti uma alegria que nunca tive. A única coisa que me recordo foi a bateria terminar e ver todos os meus colegas com um grande entusiasmo a dizer ganhaste aqui e ver o meu pai e treinador elderaires emocionados. Sem dúvida que todos eles são importantes para esta conquista. No que diz respeito ao meu treinador elderaires, pela orientação que me dá em todas as vidas ao mar, ao meu pai, pelo acompanhamento, todas as vidas ao mar e participação nos campeonatos, aos meus amigos, pelo apoio e acompanhamento que me prestam. Não podendo deixar de referir aos meus familiares, particularmente à presença do meu irmão Afonso. A minha viagem que eu sempre desejo fazer para surfar foi indo à nele. Tem lá o ano das fabulosas. Tenho o meu objetivo futuro, continuar a surfar, evoluir-me e divertir-me. Quero agradecer a todos mais uma vez pelo apoio que me deram ao longo destas vidas.